Ainda falando sobre eleições americanas, vocês vêm à tarde mudar abaixo de mim para Estados Unidos, Obama em campanha para Harris em reta final da disputa. A gente tem a matéria da Forbes, mas a notícia não passou só por lá, foi um negócio que viralizou nos Estados Unidos. A vice-presidente Kamala Harris ganha então o reforço de Barack Obama para a reta final da campanha, ele vai estar em turnê com ela pelos estados-chave. O Obama ainda é um nome muito querido no Partido Democrata, muito aplaudido sempre que há qualquer convenção da esquerda nos Estados Unidos. E claro, a Michelle Obama é tida como uma figura ainda mais popular, ainda mais carismática, que catalisa ainda mais eleitores do que ele, em especial entre os jovens. Então um cabo eleitoral muito importante que Kamala Harris ganha na reta final da disputa. Obama estará no dia 10 de outubro na cidade de Pittsburgh, na Pensilvânia, um estado-chave então. Obama estará por lá, segundo uma porta-voz, a Hannah Hattons, do escritório de Obama. Ele estará passando pela Pensilvânia, um dos estados que deve ser decisivo nos Estados Unidos. Ele estará junto de Harris e também podemos esperar ver ele em redes sociais, outros meios nos quais ele é muito ativo. E ele tenta reviver aquele ímpeto que havia em 2008 do Sim, Nós Podemos. Uma coisa que mesmo nós vimos na Convenção Nacional Democrata, principal evento anual do Partido Democrata, principal evento eleitoral do Partido Democrata, nós vimos isso também tentando se reviver. Houve discursos querendo trazer à tona o Yes We Can e trazer de volta memórias da época da campanha de Barack Obama. Isso vem no contexto onde Kamala tem sido muito criticada por não passar tanto tempo quanto o Trump em estados-chave. A gente vê agora outra matéria da Political. Trago a matéria à tona porque a Political é muito relevante no debate público brasileiro, não, melhor dizendo, no debate público americano. A manchete que foi publicada sábado de manhã diz o seguinte. Trump está em todo lugar, democratas ansiosos se perguntam por que Kamala Harris não está. Democratas temem que a vice-presidente tenha uma campanha com aversão ao risco e possa acabar danificando suas chances dessa forma. A campanha, ou melhor dizendo, a matéria, traz ecos da campanha presidencial de 2016, traz lembranças da campanha presidencial de 2016, quando Hillary Clinton acabou não visitando Wisconsin, um dos estados-chave à ocasião, e isso pode ter lhe custado a presidência. Wisconsin acabou virando para o lado de Trump, era um dos estados que seria decisivo na eleição naquele momento. Para você que está confuso sobre como é que funciona esse negócio dos estados, representatividade do estado, colégio eleitoral, fica o convite, temos um e-book gratuito para vocês, produzido pelo nosso time aqui do Apoca Times Brasil. O link vai estar disponível na descrição e no chat ao vivo. Você confere o e-book da Apoca Times Brasil, então, te ensinando tudo, te explicando tudo, sobre como é que funciona esse negócio de colégio eleitoral e eleições nos Estados Unidos.